Bem pessoal, boa tarde já, são 12 horas, meu nome é Daniel, vocês já podem perceber pelo sotaque que eu não sou daqui, eu sou do outro lado do mundo ali, Maceió, Alagoas. Vim para cá para falar um pouquinho sobre o Gnu Gaio, que é uma linguagem de programação, só que ele é um pouco mais do que uma linguagem de programação, ele também interpreta outras linguagens, então vou mostrar um pouco do que é essa linguagem, o Gnu Gaio, e fazer integração com outras linguagens e como que o projeto Gnu está abraçando essa linguagem, certo? E mostrar alguns projetos também. Então, vou me apresentar bem rapidamente, que eu acho que poucos de vocês me conhecem. Eu já palestrei aqui umas edições anteriores do Fisley, atualmente eu terminei o mestrado em informática, lá na Universidade Federal de Alagoas, de onde eu sou, no caso, Maceió. Fiz especialização em gênero de software, também por lá, minha graduação foi em análise e desenvolvimento de sistemas, sou técnico em informática, foi onde eu comecei basicamente na computação em si, na parte de programação. Atualmente sou desenvolvedor, através da universidade, para um projeto da Petrobras, então lá, basicamente, a gente desenvolve, não com Gaio, pelo menos por enquanto, a gente usa basicamente Python, JavaScript, AngularJS, entre outros. Atualmente sou professor lá do Instituto Federal de Alagoas. Pesquisador, no caso, eu estava pesquisando bastante sobre Bitcoin, que foi basicamente a minha dissertação do mestrado, foi focado nisso, então, hoje eu não estou focando tanto em pesquisa, porque o meu trabalho como desenvolvedor e de professor também está me tomando muito do meu tempo. Sou músico nas horas vagas e, como a maioria de vocês, eu pelo menos sou, sou geek também. Certo. Então, vamos falar logo o que é Gaio, certo? Gaio, quer dizer, a tradução, inclusive, que no Ambiguous Intelligence Language for Extension, certo? O Gaio não é uma linguagem nova, ela é basicamente antiga, então ela surgiu como um dialeto de Lisp. Então, Lisp, vocês bem conhecem que a primeira linguagem a surgir foi Fortran, depois de Fortran foi criado o Lisp, então Lisp é considerado, entre aspas, a segunda linguagem que existe até hoje e foi muito focada na parte de inteligência artificial, já naquele tempo. Então, Lisp começou a ser desenvolvida e também é basicamente a mãe, Lisp, nesse exemplo, das linguagens de programação funcionais. Então, toda essa parte de programação funcional veio de Lisp e aí o pessoal começou a desenvolver, criar outras linguagens que são baseadas em Lisp. Então, Python herdou muita coisa de programação funcional de Lisp e várias outras linguagens, JavaScript e Scheme, que é a linguagem principal do Gaio. Porque, como eu falei anteriormente, o Gaio não é só uma linguagem, certo? Ele também é um interpretador, até pode ser um compilador, usando o GCC por trás, de outras linguagens. Então, você consegue interpretar e compilar e interagir ou integrar como módulos com outras linguagens através de Gaio. Então, Scheme é o dialeto que o Gaio utiliza e a partir dessa linguagem, que é a linguagem oficial do Gaio, o pessoal começou a desenvolver novos módulos, novos softwares e integrar junto com a linguagem e desenvolver outras, certo? Eu vou mostrar aqui algumas e mostrar também alguns códigos de como fazer essa integração, embora essa palestra vai ter parte técnica, mas ela é bem introdutória, certo? Então, quem nunca viu, nunca programou com Gaio ou nunca utilizou programação funcional, assim, não vai se perder, porque a ideia é a gente introduzir essas questões, certo? Vocês podem interromper a qualquer momento, quando vocês quiserem, ou então no final a gente abre para perguntas. Algumas características da linguagem Gaio é que ela, atualmente, ela é apoiada pelo projeto GNU. Então, o projeto GNU, como vocês todos sabem, GNU is not Unix, vem apoiando essa linguagem e adotou como a linguagem oficial do projeto GNU, como uma linguagem de extensão. Então, o pessoal está usando bastante diversos produtos que a Free Software Foundation apoia e outros movimentos no print source. O Gaio, ele é a GPL, certo? Então, diferente da GPL, você... A GPL dá essa permissão, entre aspas, certo? De você, por exemplo, disponibilizar um binário atrelado, claro, ao código fonte, via, por exemplo, um link ou uma referência. Diferente da GPL, que você tem que entregar o produto, vamos dizer assim, junto com o código fonte. Então, com a GPL, o Gaio, você pode desenvolver jogos, por exemplo, entregar o binário do jogo e, consequentemente, o código fonte, através, por exemplo, de uma documentação, de um link de referência, um repositório, desenvolver plataformas webs. Então, está facilitando bastante o desenvolvimento de módulos avulsos usando o Gaio. E ela implementa Scheme. Eu vou mostrar um pouco da linguagem de Scheme, certo? Talvez para algum, assim, quem nunca mexeu com aquela linguagem, só para eu saber, com Scheme. Quem nunca usou? Tranquilo. Scheme é um pouquinho, assim, diferente de outras linguagens. Por quê? Ela implementa só o paradigma funcional. Então, toda aquela parte de paradigma imperativo que nós somos acostumados a desenvolver, né? Com outras linguagens. Apesar que outras linguagens, por exemplo, Python, ela é imperativa, mas também suporta programação funcional. Mas, geralmente, nós usamos praticamente 99% o paradigma imperativo. Scheme, por exemplo, não tem variáveis. Então, você usa a função para definir variáveis, entre aspas, certo? Então, eu vou mostrar como é que isso funciona. Então, é um pouco diferente a abordagem, certo? Da programação funcional. E o Scheme, ele usa muito para delimitar blocos, já que tudo é função. Então, parênteses. Então, se você pegar um código até em Lisp, em MacLisp, ou em Scheme mesmo, você tem, dependendo do teu código, vai ter uma porrada de parênteses, certo? No teu código. Então, assim, dependendo de como o código for feito, vai ficar um pouco meio rebuscado, certo? De você entender, porque realmente é muitos parênteses. Embora tenha uma forma de você utilizar indentação semelhante a Python, certo? Tem um dialeto baseado no Scheme, que é suportado também pelo Gaio, que você pode usar indentação ao invés dos parênteses. As linguagens que o Gaio suporta, como eu falei, nativamente, ele interpreta o Scheme e gera o bytecode também, assim como o Python, o Ruby e outras linguagens. Suporta Lisp, então o pessoal já integrou, por exemplo, o editor Emacs. Eu uso o editor Emacs, e para mim é bem legal, porque ele é bem integrado. O pessoal, inclusive, está tentando transformar, traduzir, vamos dizer assim, o Emacs, que é feito em Emacs Lisp, certo? Para Scheme usando o Gaio. Então, o futuro é que o Emacs seja recodificado em Scheme, no caso, para usar o Gaio. Suporta C, então você pode compilar programas em C. Claro que ele vai usar o GCC por trás. C++, ECMAScript, ele interpreta, e está em desenvolvimento, por isso que eu coloquei em itálico, certo? Lua, Python e Ruby. Então, o pessoal, Python e Ruby já está bem avançado, o suporte. Ruby também, mas ainda tem algumas coisas que o pessoal está integrando junto com a linguagem. Então, ele suporta todas essas linguagens. Então, o Gaio não é só uma linguagem que usa o Scheme, certo? É também uma plataforma de desenvolvimento que você pode interagir e compilar e interpretar outras linguagens, como essas que estão aí nos exemplos. Alguns softwares que eu não coloquei todos, certo? Porque tem vários aí que estão sendo desenvolvidos, mas que eu consegui catalogar, por exemplo, do core principal do Gaio, tem o Gaio Lib, Gaio Lynch, o Reader. Já tem o Gaio Gnome, certo? Que, para você desenvolver interfaces para o Gnome, utilizando o Gaio. O Gaio GTK, para você desenvolver aplicação GTK usando o Gaio. O Gaio Necurses, para a parte de Shell. Networks, tem várias aí, certo? Para você fazer suporte, chamadas remotas com Gaio. Algumas ferramentas também, como, por exemplo, o AutoGen. Algumas aplicações. Eu vou dar uma palestra, inclusive, na sexta, se eu não me engano, sobre o Geeks, que é um gerenciador de pacote transacional, com suporte a rollback, certo? A parte não privilegiada de aplicações e container, que é feito em Gaio também, certo? Então, tem o Geeks. Tem o Geeks, que é uma distribuição baseada no Geeks. Então, ela é toda baseada e toda feita em Gaio também. Então, tem, inclusive, um gerenciador de boot, chamado ShipHerd, que é feito em Gaio. Então, a distribuição é toda feita em Gaio. Então, claro que usa o GCC, certo? Tem o código Linux, o kernel Linux, no caso, ele usa o Linux Libre, como kernel livre. E vários outros, GNU Cache, que é bem antigo. O GEDA, para quem faz a parte de... Quando você vai escrever a parte de hardware, certo? Para você criar os seus esquemas físicos e, consequentemente, imprimir em uma plaquinha. O GDB, que é um dos principais debulgadores do IMEX, principalmente. Não só do IMEX, você pode usar ele separado. Ele é feito em Gaio também, certo? O Lilipald, não sei se vocês conhecem, é uma aplicação também feita em Gaio, que é bem legal, porque ela consegue traduzir a parte de música, certo? De áudio para partituras, como eu mexo um pouco com essa parte de musicalidade, certo? Sou guitarrista, no caso. E tento me aventurar com todos os instrumentos, tentando tocar flauta, enfim. Então, o Lilipald, ele converte áudio para partitura e partitura para áudio e vice-versa. Então, ele é um projeto bem legal, feito com Gaio também. O pessoal está fazendo bastante com essa aplicação. Então, o que é programação funcional? Basicamente, programação funcional, ela foca em funções matemáticas. Então, a ideia é que você, em vez de ter variáveis, você vai ter função que chama função. Que é o que a gente chama de funções recursivas. Então, todo mundo aqui, com certeza, já criou uma função recursiva, por exemplo, para resolver fatorial, Fibonacci e outros problemas, certo? Que, com programação funcional, você consegue resolver com poucas linhas, o código fica muito mais enxuto e você consegue resolver aquele problema de uma forma bem elegante. Diferente se você for usar uma programação mais imperativa, que aí você vai definir variáveis, usar loops. Então, programação funcional é uma forma bem elegante de você resolver e desenvolver códigos limpos e, consequentemente, bem escritos também, certo? E uma outra abordagem que programação funcional foca é que ela não tem estado, certo? A programação imperativa, ela foca muito em variáveis. Então, você tem variáveis e você vai guardando esses estados em memória, certo? Então, cada variável vai ser, basicamente, um estado que vai ser armazenado e vice-versa. Loops também, certo? Claro que você tem um escopo, né? Você tem uma variável local, está dentro do escopo de uma função local, que uma variável global vai ter um escopo global, no caso. No caso de programação funcional, você não tem esse conceito, certo? Você só tem funções. Então, são funções que chamam funções e tudo é baseado em funções. E você manipula, basicamente, listas. Então, você tem uma função recursiva que você pode pegar, por exemplo, o final de uma lista, o começo, o meio, enfim. Tem várias funções que te ajudam a fazer isso. Função em cima de função. Em resumo, o que é programação funcional. Para instalar o Gaio, usando o Debian, por exemplo, que é a distribuição que eu uso, só precisa digitar um apt install Gaio, certo? Está na versão atual 2.2.3. Eu uso o Debian CID, até porque eu gosto de ter os pacotes mais atualizados, né? Um stable, no caso. E aí, a última versão é o 2.2.3. Na versão instável, está na 2.2.0. Ou, então, em qualquer outra distribuição, o tradicional makefile, que você vai baixar o pacote, o tagz lá, descompactar, consequentemente, rodar o make, make install, para fazer a compilação e instalar. Eu já estou com ele aqui instalado, certo? Até porque, para a gente não perder muito tempo. E aí, muita parte dos códigos que tem escrito aqui, eu vou disponibilizar. No final tem o link do meu site. E aí, eu sempre publico todas as palestras lá no GitLab. E aí, tem também o link disponível lá. Eu passo no final. Então, muitos dos códigos aqui, eu já coloquei em arquivos. E vou mostrar para vocês, executando, para a gente, inclusive, não perder tempo. Mas, antes, eu vou só mostrar aqui essa parte. Vou sentar aqui, porque eu vou ter que usar o teclado. Basicamente, o Gaio, certo? Assim como outras linguagens interpretadas, vocês têm um interpretador, certo? Como o Python, por exemplo. Se você digitar Gaio, então, ele vai entrar no interpretador do Gaio. E aí, você pode executar comandos. E, diferente, como eu tinha falado, de outras linguagens. Imperativa que você, basicamente, queria fazer, sei lá, em Python. Deixa eu abrir um outro. Fazendo só um comparativo aqui, certo? Em Python, você, sei lá, quer fazer multiplicações. Então, você fazia, sei lá, 8 vezes 8. 8 vezes 8, vezes 8, vezes 8, certo? E aí, daria 512. Está cortando um pouco ali. Mas, enfim. Mas, dá 512. No Gaio, você usa uma forma um pouquinho diferente, certo? Então, você usa, por exemplo, Asterisco. Vou fazer em somatório, certo? Coloca, entre parênteses, o sinal que você quer fazer. E os números que você quer, certo? Vou botar vários aqui. E aí, ele vai te dar o resultado. Então, você não precisa, porque, na verdade, esses parênteses aqui, é porque você está criando uma função. Então, você não definiu variáveis. Então, você criou uma função. Uma função anônima, no caso. Python tem, por exemplo, Lambda. Que é uma função anônima. Javascript usa bastante desses conceitos também. Inclusive, na última versão do ECMAScript, o pessoal introduziu muito conceito de programação funcional. Javascript usa bastante, certo? Melhorou a questão do prototype, que é o class, entre outros. Typescript também tem melhorado bastante isso. Então, em vez de você ter variáveis, no caso, cada número desse e cada símbolo, na verdade, vai ser um tipo em Python, orientado ao objeto. E em scheme, no caso, utilizando o Gaio, você, basicamente, não precisa repetir os operadores. Por quê? Ele vai pegar cada número desse, vai passar para o operador, que no caso é o mais, e vai pegar o segundo elemento da lista e assim por diante. Então, se vocês perceberem, isso daí é uma função anônima que você está passando elementos com forma recursiva. Então, esse já é um conceito um pouquinho diferente do in scheme, programação funcional, porque aí você usa sempre funções, certo? Funções em cima de funções. Feito isso, variáveis eu coloquei, entre aspas, justamente como eu tinha falado. Você não tem o conceito de variáveis, certo? Você não tem estádios, que você armazena ali, você cria funções. Então, para eu criar uma variável, entre aspas, eu tenho que utilizar essa nomenclatura aí, define, certo? Isso vem, justamente, de Lisp. Então, se eu quiser declarar uma variável, entre aspas, a chamada x, eu crio, eu chamo a função define, passo x e passo um valor, por exemplo, 4, certo? Se eu tentar executar essa variável, entre aspas, x, ela vai me dar o valor 4, porque, na verdade, ela é uma função que eu estou passando um parâmetro, certo? E aí, ela salvou isso como uma função, e não como uma variável. No fim das contas, é como se fosse uma variável, certo? Se eu quiser alterar, em vez de eu fazer, por exemplo, em Python, eu teria que, se eu fosse usar uma variável, usar x também, certo? Recebendo 4, se eu quisesse mudar o valor de x, certo? E aí, consequentemente, o Python, por ser imperativo, claro que eu posso também programar funcional em Python, mas aqui, se eu verificar o id, no caso, porque ele cria um objeto, do tipo, no caso, inteiro, ele me deu o valor do objeto, certo? Se eu quiser alterar o valor de x, consequentemente, eu tenho que reatribuir o novo valor e o Python vai inferir o tipo em tempo de execução. Já o scheme, certo? Se eu quiser definir, eu tenho que usar essa sintaxe, certo? Que é um pouquinho diferente. set, e aí eu passo a função que eu quero, certo? Alterar e passo o argumento. Então, vai ser uma função em cima de função que vai alterar a função. Então, tudo vai ser função. Então, o novo valor de x agora é 42, certo? Não está dando para ver ali direito, mas esse número 1, 2, 3 são as sequências de passos que você está executando no interpretador do Gaio, certo? Tem, inclusive, um cifrão, porque aqui está cortando um pouquinho. Certo? Então, tendo esse conceito de que não existem variáveis, só existem funções, aí, como é que eu faço uma função? Certo? Então, a gente já fez aquele exemplo do mais 1, 2, 3 e, consequentemente, se eu quiser criar uma função, uma função realmente que eu possa chamar, certo? Com o nome. Então, eu... Esse código aqui eu vou escrever porque está pequeno, certo? Bem rapidamente. Enfim, não vou executar isso, não vou escrever não para não perder tempo, mas vou explicar. Então, define, estou criando uma função chamada factorial, passando o argumento n. Certo? Então, fatorial é uma função que está sendo definida por outra função, certo? Então, função que define função que vai manipular funções. E aí, eu tenho um if tradicional, certo? Para fazer comparativo também, eu não faço comparação entre variáveis, eu passo, simplesmente, o argumento que eu quero, que é o n, e passo para uma função chamada 0. Essa função, ela vai receber n como argumento e vai verificar se, dentro dessa função, o retorno vai ser 0 ou 1, no caso. Se não for, certo? No caso, por isso que tem esse ponto de interrogação. O rub pega muito desses conceitos, a sintaxe de rub pegou muito desses conceitos também de programação funcional. Então, você usa bastante o rub, o interrogação, que eu acho bem interessante porque fica bem mais didático de você estar querendo perguntar se aquele n é 0. Então, se for 0, ele vai retornar 1. Se não, por isso que está indentado, mas o gaio, usando skim, ele não interpreta indentação dessa forma, certo? E aí, eu tenho, justamente, o operador n, que ele vai pegar n, passando o fatorial de n-1, certo? Então, esse é o fatorial tradicional que nós podemos fazer em outras linguagens. Em skim, é feito dessa forma, certo? Então, consequentemente, para cada escopo, certo? Da minha função, porque tudo aí é função, eu tenho os parênteses para fechar todas essas funções, certo? Então, a priori, quando você olha um código, esse é um código simples, você tem bastante parênteses, certo? O skim, ele tem essa ideia de você colocar todos os parênteses do final, por exemplo, da sintaxe. Mas, se você quiser, você pode indentar como semelhante a, por exemplo, o C, que você coloca as chaves, delimitando de acordo com o bloco que ela está. Fica ao seu critério, certo? Ou usar o outro dialeto, que o skim suporta, que é usando indentação. Aí você não tem mais parênteses e usa uma sintaxe semelhante a Python, usando dois pontos. E aí você chama o fatorial de 4, certo? Então, basicamente, eu estou chamando a função e passando o argumento com a função que eu defini, certo? Então, ele vai executar o fatorial de 4, o fatorial de 8, se eu passar 8 como argumento. Consequentemente, por ele, por Gaio interpretar e focar em funções, então eu tenho, consequentemente, além de funções anônimas, utilizando os próprios parênteses, certo? Já que tudo é função, você também tem o lambda, que Python também usa, Python, Ruby e outras linguagens. Então, eu posso usar lambda, por exemplo, e passar o argumento como uma função não nomeada. E, consequentemente, ele vai me retornar aí o valor de Gnu, Gaio, certo? Isso daqui também eu não vou executar, porque é só um modo de mostrar como é que as funções são definidas. Ou eu posso também criar semelhante ao fatorial, por exemplo, define, call procedure, e passar, por exemplo, dentro de uma função nomeada, uma função não nomeada e vice-versa, certo? Então, a linguagem é um pouquinho diferente, porque você toca e foca nesses conceitos de recursão. Um hello world, por exemplo, em Gaio, deixa eu ver se eu tenho esse script aqui prontinho, já para facilitar. Vou sair aqui do interpretador. Não, eu coloquei os outros que são um pouquinho mais diferentes, certo? São mais complicados. Um hello world em Gaio, basicamente, eu defino, por exemplo, o nome, que seria Feasley, e aí o meu print, por exemplo, em Python, ou put, em Ruby, em scheme eu uso display, e aí eu passo a função como argumento. Então, eu passo função em cima de função. Então, tudo é função no fim das contas. String append é uma função que vai adicionar uma string, passando ali como parâmetro hello com espaço, e a função name, que, na verdade, é o argumento da função que foi definida lá com o nome name, certo? No caso, define name. Então, ele vai passar como argumento e vai pegar o valor Feasley, que está como argumento para a função name, que foi definida na primeira linha. Depois disso, esse newline é uma função que escreve a linha em branco. Só isso. Então, o meu hello world seria, basicamente, só uma linha poderia ser, só o display, certo? Se eu colocar display hello world, por exemplo, ele funciona. Por exemplo, se eu fizer isso, seria o meu... Deixa eu entrar no interpretador que eu saí. Se eu fizer... display e passar um string... Ele vai me tornar lá a Feasley, certo? Só que retornou junto com o nome scheme, porque eu não coloquei, por exemplo, uma quebra de linha, então ele colocou na mesma linha, mas ele funciona, certo? Tá, como é que eu crio o script em Gaio? Bem semelhante a Python e qualquer outra linguagem de script, já que Gaio é uma linguagem de script. Então, eu defino, basicamente, onde é que está o meu interpretador. No caso do Gaio, eu já sei que... Se eu usar o it aqui, no caso do Debian, que é o que eu estou utilizando, ele está em usrbin-gaio, certo? Então, consequentemente, eu coloco aqui o meu path, dependendo da sua distribuição e como você instalou, vai estar em local diferente. E, consequentemente, eu escrevo o meu código, certo? Outra coisa, além do Shibang, que é esse hashtag com exclamação, que, basicamente, todas as linguagens interpretadas utilizam, Python, Ruby e outras, o Gaio utiliza também esse comando especial, que é o exclamação hashtag, que é a inversão do Shibang, certo? Por quê? Porque, na verdade, quando você chama o Gaio passando um arquivo, você passa um arquivo para uma função que é o interpretador Gaio. Então, até na interpretação de um arquivo, certo? De um código, o Gaio utiliza a função. Então, ele chama isso, interpreta isso como uma função, um argumento de função que vai ser passada para a função Gaio, que, na verdade, é a linguagem em si, certo? Então, até nisso, o Gaio utiliza a função. Aqui tem um link com um código em C, certo? Aqui eu tenho, eu já escrevi esse código, deixei pronto, porque, enfim, para não perder tempo. Então, tem um código, certo? Simples, feito em C. E aí, basicamente, está incluindo as bibliotecas. Para eu incluir, por exemplo, e fazer a linkagem com C, eu tenho que incluir a biblioteca ali, libgaio.h. Quando eu instalo o Gaio, independente de como eu instalei, eu tenho essa biblioteca, certo? Dentro das minhas dependências da minha distribuição no Linux. Aí, eu tenho que incluir ela, certo? No caso, o meu header lá do meu programa em C. E eu tenho que também utilizar esse static, certo? SCM, que vem de Scheme, certo? Então, se eu incluir a biblioteca e utilizar o static aí, consequentemente, eu consigo manipular quase tudo em C, certo? Então, eu posso, por exemplo, Gaio é interpretado, se eu for usar Scheme. Então, consequentemente, é um pouco mais lento do que linguagens compiladas. Então, eu quero executar um código ou chamar um programa que está feito em C e eu quero incluir isso dentro do meu código, certo? Então, eu posso fazer essa integração que, por exemplo, Lua faz muito bem. Você consegue embarcar códigos de Lua em C e vice-versa. Com Scheme também, você consegue fazer isso, com Gaio, nesse caso. E aí, tem um código simples, certo? Que vai pegar, basicamente, executar o hostdame do meu computador e, consequentemente, ele vai dar o retorno com o nome do meu computador aqui, certo? Para eu fazer a lincagem, depois que eu escrevo o meu código em C e incluo... O que eu preciso, realmente, é só dar o include na lib e usar o static, Scheme, certo? Eu preciso compilar com uma flag. A flag é, justamente, esse "--libs", o traço, traço, dash, dash, com o meu interpretador. No caso aí, Gaio 2.2.2, que é a versão que eu estou utilizando, certo? Se eu fizer isso, consequentemente, o GCC vai compilar o código em C e vai utilizar a minha lib do Gaio que eu coloquei lá dentro do include e já vai colocar dentro do header, certo? Então, consequentemente, se eu fizer isso, então, eu já fiz aqui... Certo? Esse link que eu chamei de link, eu vou abrir aqui com o Imex, rapidinho. Ops. Peguei o binário. Link.c, certo? Então, esse código aí, que é bem simples, e, consequentemente, depois que eu fiz isso, eu executei esse comando, certo? GCC-O e ele criou esse link.link aqui, que é um executável, certo? Então, nesse executável, foi justamente a minha saída do "-o", que é o output. E, consequentemente, se eu executar o .link, o que é que ele vai fazer? Certo? Ele vai chamar o interpretador gaio, que foi definido na minha funçãozinha aqui, certo? Nessa minha função, eu incluo o interpretador gaio e, consequentemente, defino uma função ali em C, chamado myhostname, que vai executar um código aí, certo? E aí, consequentemente, se eu quiser, se eu executar, o que foi que ele fez? Ele chamou o meu interpretador gaio e aí, eu posso, por exemplo, eu posso, por exemplo, chamar, fazer qualquer coisa, certo? Chamar um, programar em gaio, qualquer coisa, ou chamar a minha função, que eu chamei de myhostname, foi? A minha função, chamada myhostname, certo? Ele retornou ali o hashtag F, que, no caso, é o final da lista que ele retornou, mas ele chamou, certo? A função que pega o meu hostname. Basta eu tratar, no caso, esse hashtag F, para que ele mostre o valor que eu quero realmente, que é o nome do meu computador, certo? Então, com esse código simples, eu consegui integrar C com scheme, com gaio, e gaio com C. Para eu criar uma extensão, por exemplo, o mesmo esquema, certo? Eu incluo sempre ali, bigaio, por exemplo, um outro programa em C, delimito a minha variável scheme, certo? E crio o meu código em C, normalmente. Então, dessa forma aqui, esse código está lá também, certo? E eu compilei, passando justamente a flag do gaio, certo? E, depois de eu compilar com o GCC, com esse código aqui, se eu rodar, eu já tenho ele aqui, eu já tenho esse código aqui, que eu chamei de extension, certo? extension, ponto C, e se eu executar o extension, não, desculpa, se eu abrir o meu interpretador gaio, e carregar, certo? Com a função load extension, passando justamente o binário extension, que, inclusive, não está, não existe dentro do meu diretório, certo? Que, basicamente, eu tenho só o meu SO, e aí, consequentemente, é um binário, que ele vai me retornar esse extension, e eu vou chamar esse init extension, que está justamente, definido aqui no meu código em C, no void init extension, certo? E vai executar esse comando aqui. E aí, eu tenho esse j0, certo? Como forma de argumentos, para eu conseguir, por exemplo, executar essa função aqui, do scheme from double. Então, se eu fizer isso daqui, init extension, certo? Então, estou passando, Estou executando extension, passando como argumento, ou seja, é argumento em cima de argumento, de forma recursiva, chamando o meu init extension, ops, espere, ah, tá, eu botei init extension, então, deixa eu digitar de novo. Então, ele rodou, certo? O meu código, e, consequentemente, se eu chamar esse j0, passando o número, por exemplo, vou passar 4, ele vai me retornar o número, certo? Que eu calculei dentro da minha função. Então, eu estou, consequentemente, chamando essa função aí, j0, certo? E calculando o wrapper desse número, certo? Dentro dessa função aqui, define g sub r. Que ele vai fazer um cálculo para mim. Então, eu poderia, eu utilizei já algo pronto, certo? Do Scheme. Mas, eu poderia criar qualquer função em C, e poder chamá-la dentro de Gaio, e vice-versa, se chamar Gaio, ou C++, ou Ruby, ou Python, ou Lua, ou JavaScript também, é uma forma de eu conseguir, interfacear entre linguagens, sem precisar ter que reescrever tudo do zero, certo? Então, eu posso criar um módulo, que será em C mais rápido, e integrar dentro da minha linguagem, do meu software, feito em Gaio. Para a web, o Scheme, ele já tem muita coisa para a web focado, certo? O Gaio tem um módulo chamado WebServe, então, se eu criar essa função, certo? Defini o meu MyHunder, lá no caso, eu estou passando um arquivo em texto plano, se eu executar esse comando, eu não coloquei esse arquivo aqui, mas enfim, mas se eu executá-lo, certo? E passar justamente o RunServer, que é uma função que vai subir o meu módulo web, passando o MyHunder, que no caso, basicamente é um texto plano, certo? E depois executar isso na porta 8080, ele já vai subir um servidor para mim, o web, que eu consigo escrever HTML, enfim, ou usar um, por exemplo, um Angular, um React, e fazer o back-end com Scheme, se eu quiser, certo? Vai dar um pouquinho de trabalho, certo? Então, por isso, o pessoal criou uma plataforma chamada Artanis, que também foi criada pelo pessoal do projeto GNU, na verdade, foi criada por um desenvolvedor e foi integrada ao guarda-chuva do projeto GNU. O Artanis, ele é baseado no Ruby on Rails, então, ele usa o mesmo conceito, certo? De você criar, dá o scaffold, por exemplo, com o Artanis, dá um Art New, e ele cria toda uma aplicação com todos os diretórios e arquitetura, dá um Art, por exemplo, Generate Controller, então, ele é MVC, usando Scheme, então, você consegue, tem uma linguagem de template, certo? Bem semelhante à maioria dos frameworks, semelhante à Django, por exemplo, mas ele é bem focado em Ruby on Rails, então, é bem semelhante, inclusive os comandos do Artanis, que é uma cópia de Ruby on Rails para Scheme, você consegue desenvolver aplicações rápidas, certo? Utilizando Scheme. Infelizmente, o Artanis, ele só tem suporte para Portgris e MySQL, até então, ou MariaDB, para outros bancos, eles estão trabalhando para MongoDB, para um banco NoSQL, não relacional, enfim, tem várias ferramentas, certo? feita com o Gaio, e o pessoal está apostando bastante, porque é uma evolução de Lisp, certo? Scheme, principalmente, e com o Gaio, você, além de escrever com Scheme, você consegue também escrever com outras linguagens e interfacear entre essas outras linguagens, certo? Ajuda, no caso, tem o buggaio, arroba guinu.org, ou o Gaio Devil, atualmente, eu estou nas duas listas, certo? Eu tento sempre ajudar, para o Gaio, eu ainda mandei um patch, mas não foi aceito, mas mandei para o Geeks, e mandei para o Geeks, e já foi aceito lá, certo? Então, alguns patches, os pacotes que eu estou fazendo em Gaio, então, quem quiser ver, vai lá no Savannah, no projeto do Gaio, que está lá no Savannah, certo? no Savannah.guinu.org, e aí, vocês podem procurar pelo comite lá, que vai estar lá o meu nome, certo? O meu site é d4n1.org, eu estou migrando os posts antigos para esse novo, então, não tem tantos posts, estou migrando os outros que eu tinha, que é bem antigo esse meu blog, eu reformulei, e, basicamente, lá, tem todos os meus contatos, certo? E, também, o repositório, então, se vocês quiserem pegar no repositório, está lá também o endereço, certo? Do GitLab, ou vocês vão lá em gitlab.org, ponto com, desculpe, barra d4n1, barra talk, e lá tem uma parte chamada Feasley, que tem todas as palestras, todas as palestras que eu já fiz, inclusive, a que eu já proferi aqui no Feasley. Pronto, pessoal. Era isso que eu queria passar para vocês, certo? Uma introdução de Scheme do que é a linguagem, do que é a tecnologia, na verdade, porque não é só uma linguagem, é também um interpretador e um compilador, de outras linguagens, integração com essas outras linguagens. E, assim, o pessoal está bem empolgado com vários projetos, principalmente o pessoal do projeto Guindu, mas também tem empresas corporativas utilizando, claro que não são grandes empresas, mas são empresas que estão tendo êxito, certo? Tem um desenvolvedor chamado David Thompson, que criou, inclusive, ajuda bastante no Geeks, certo? Ele tem trabalhado lá em Boston com uma empresa que desenvolve o web com Scheme, então ele está usando o Gaio lá, então ele é um dos core também do Gaio, e tem bastante gente também trabalhando com isso. Claro que não tem tanta abrangência que outras linguagens têm, como Python, Ruby, entre outras. Pronto, pessoal. Então, desde já agradeço a organização do Feasley, certo? A todos vocês que, enfim, fizeram o Feasley acontecer. E aí, abro para perguntas, dúvidas, questionamentos. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pronto, a pergunta do Anderson para a parte que está gravando, foi como fica a organização, por exemplo, do stack, da linguagem, com relação a referências, a bibliotecas, como é que fica essa parte da abstração, da compilação, enfim. É bem semelhante a ser, justamente porque ele usa GCC por trás para interpretar o compilar, certo? Então, toda a parte da estrutura é bem semelhante a ser. Então, assim, o paradigma muda, que você foca na programação funcional, mas, basicamente, os conceitos de como são organizados é semelhante, certo? Você não vai ter o estado, na verdade, da variável, você vai ter uma função que tem um argumento. E esse argumento, ele vai ser passado para a função, que vai existir dentro do escopo da função. Então, na verdade, você tem até menos stack, porque você vai ter menos, entre aspas, coisas na memória, porque você não vai ter variáveis guardando estado, principalmente se você desenvolver e usar muito a variável global, que o pessoal às vezes utiliza. Mas, com função, você tem uma vantagem, porque as variáveis, entre aspas, certo? Que no caso do scheme não existe, entre aspas, também, existe o escopo da função. Então, se a função não está definida, você não tem aquela informação. Então, ela não tem aquele armazenamento, aquele estado na memória, certo? Então, você só vai existir quando você chamar a função que você vai ter o escopo daquela função. Então, a função que está dentro daquela função, ela vai existir somente quando aquela função que for chamada existir. Então, assim, a questão de escopo facilita bastante a questão de carga de memória, certo? Claro que, para alguns códigos ela vai ser mais rápida, para outros, não. Mas, o interessante de programação funcional é isso, porque você não tem aquele monte de variável lá sendo guardada sem uso, no fim das contas. você só vai ter quando o escopo da função for criado. Mais perguntas? Pronto, pessoal, então, queria agradecer a todos vocês aqui que compareceram, ao Fizzly, certo? A organização, a toda a comunidade de software livre. aproveitem o evento e, assim, eu achei, fiquei muito feliz por o Fizzly acontecer, porque teve, enfim, vários problemas, e aí, enfim, eu sempre que possível estou por aqui, então, queria agradecer a todos vocês e obrigado. Aplausos